Então galerinha, a gente aqui no poste de molas aqui ó, vai levantar o carrão aí e afastar o truto mais pra trás. Bora, eu vou assinar com a balança aí. Vai dar mais uma arqueada aí no carrão e esse eixo do truto vai vir mais pra trás, vai ficar alongo. Vai alongar o estirante. Vai dar uma levantadinha. E olha quem tá aqui com a gente ó, o próprio, é nada, o curujinha vlog. Ele tá ali, tá aqui até agora telefonando, falando comigo, é o telefone do que eu falei, fala. A gente tá aqui no poste de molas, o joseiro, ó, fazer um patrocíniozinho aqui. Ai meu povo, carro aí no macaco aí ó, sem os feixos já. Olha os feixos de molas aqui ó. Aí o cara botou aqui os calços, pra gente ver a altura que vai ficar né. Aí aqui vai medir a altura do carro. Aí ó, o sujo de molas vai ficar assim ó, nessa altura aqui. Se ver, se vai ficar baixo, não se coloca mais alguma coisinha. Mas tá aqui ó, poste de molas de vazeiro viu. Nossa amiga aqui, o Dé. Fazendo a papagadazinha aqui pra ele, tá bom. Tô sendo pago não, mas... Quando é amigo, cês tão ligado né. Aí ó, indo solto já aqui ó. Os meninos tão... Levou as molas ali né, pra passar na mata. Pra fazer o procedimento. Fazer o procedimento. Vai ficar show o carrão viu. Bota esse truque mais pra trás. Vai ficar showzão. Aí meu povo ó. Galera que já teve medo de passar os fechos na máquina. Aí ó, depois ele terminado. Puxou hein. Ficou bem... Bem feito mesmo o serviço. Aqui o cara só faz. Bem feito. Se não fizer bem feito, faz de novo. É pela escolha do cliente aí. Puxou demais. Ficou bem covadinho. Puxou de mola. Aí os lugares vão montar os sujos de mola aqui. Puxa esses pra trás. Puxou? Vamos lá. Tchau. Obrigado.